Salve, salve, rapaziada! Vídeo novo no canal! Mano, meu shapeão ficou pronto, meu promóvel, e hoje eu vim aqui no shopping Porque um amigo meu trabalha aqui, lá no Bulldogs, tô entrando aqui no shopping E eu vou filmar a reação dele ao ver o meu promóvel Ninguém nunca viu esse promóvel ainda, ninguém mesmo Ele não foi lançado ainda, tá gente? E eu quero filmar a reação dele quando vê esse shape A gente tá chegando ali já E o André, pra quem não sabe, é parceiro meu também Ele tem um hot dog, Bulldogs, faz hot dog, crepe Mano, a gente vem comer aqui direto, é muito bom Se você tá pro Floripa, vem aqui no shopping Itaguaçu Ou no shopping Floripa, que o Bulldogs tem lá Fala que veio, fala que me conhece, que ele vai te dar um desconto lá Mas demorou? Tamo chegando aqui E vocês vão ver a reação dele, a hora que vê esse shape Chegando aqui Vamos ver se ele que tá ali também, né? Não sei se é o André Vamos ver se é o André que tá aqui E aí? Olha isso aqui, olha isso aqui Caraca Que louco, cara Tá certo? Tá certo? Aham Caraca, olha Chegou? Muito louco Esse é o ProModel Novo Não é... O desenho é um pouquinho mais escuro, mais mítico Bem melhor, esse é o que eu achei E tipo você fez um... É Pro News do Luiz Do Luiz e da Bia Olha aí Fala aí, o que você achou do shape? Não pode mostrar, não pode mostrar no vídeo A ideia foi sensacional, cara A imagem muito boa Acertiu? Muito Ficou da hora, né? Muito bom, cara Parabéns Esse vídeo vai ser tipo mostrando a reação das pessoas, assim Só quando eu vi o shape pela primeira vez Galera, vocês viram a reação do André ali? Foi irado Ele curtiu pra caramba o shape Só que ele nunca tinha visto o filme, né? O legal É alguém que já tenha visto o filme Só que Não é muita gente que gosta de anime, né? Mas agora eu tô colando ali na arca E... Deixa eu passar o sinto aqui Tô colando ali na arca E eu sei que o Gustavo vai tá lá O Gustavo é um amigo meu Não sei se ele gosta de anime também Mas A gente vai lá ver a reação dele É... Sobre o shape Chegando lá, eu fumo pra vocês Ó Chega mais Você vai ficar ali atrás Mais pra lá Assim Aí eu vou filmar só a sua cara Quando você abrir o porta-malas, beleza? Pode abrir Ele não abre sozinho Pode abrir, pode abrir Dá choque? Não! Tá ligado com aquelas arminhas que tu apertas e dá choque? Não vai dar choque não Só apertar o coisinha aí Aí Vai! Pode abrir, meu Não precisa ficar com medo Vai, pode abrir Prometo que não vai dar choque? Prometo De dedinho Vai apertar? Só apertar Tá dando? Tá aberto Força! Aperta o botão aí 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 Caraca Aquilo que tu falou Novo model Caraca Nossa, eu tinha arrumado direitinho Ela foi lá pegar o skate e desarrumou Mas beleza É, eu tinha deixado bem do ladinho A junção Pronto, a cara isso aqui Esse aí Não Esse aí não é o desenho oficial O desenho oficial Ele é mais escuro Tá bem mais acabado Isso é um adesivo Que é Isso aí não tem a resina É, ele até tem uma resina Mas tipo Isso é um adesivo Tipo as cores Estão bem fracas Sabe O original mesmo É bem mais top Caraca Tô muito da hora, mano Aí eu tô gravando A reação dos meus brothers Ao ver o Promoada novo Caraca Promo é mostrar? Não posso mostrar no vídeo Mas pode pegar Mano Pode ver aí A galera vai curtir, velho Ah Já da hora Tu gostou? Gostei, velho Ui Vou de pegado na ovo Poxa Sério, mano Caralho, filho Já da hora, mano É o novo Porra Style Bota um do lado do outro Pra você ver ele junta Tá ligado? Sério? Que esse, hein? Caralho, que choc, mano Que da hora, viado Curtiu? Esse não é o original ainda Esse não é o original ainda Tipo esse Ele tá adesivado Por isso que o desenho Tá mais feio E é de prova, né? É Porra, que maneiro É o novo Parabéns, cara Parabéns, cara Curtiu? Porra de mais Os promodels do Luiz São Caralho, que da hora Caralho, que da hora Tá lindo, mano Tá lindo, mano E os dois eles formam, né? Eles juntos É, esse é um meio Ele é baseado num filme Por isso que... Também do Ghibli Não, não O nome é Your Name Se tu assistir o filme É Se tu assistir o filme Tu entende, tipo Eu acho que tu já fez um vídeo Sobre ele, né? Fiz do Da viagem de te rir Nossa Se você assistir o filme Tu entende a frase Entende o lacinho Os bagulhinhos Ó, que da hora Eles são a gente Vai achar da hora mesmo Se tu assistir o filme Aí tu vai falar Caralho, né? Tem no Netflix? Tem Eles contam uma história É, uma história Mas tá inteira Top, né? Parabéns, Sérgio Então é isso aí, rapaziada Já cheguei em casa aqui Vocês viram aí a reação deles Gravei aí Mano, no vídeo Deu pra ver que eles gostaram Pra caramba, né? E eu espero que também Vocês gostem Eu tô louco Pra mostrar esse shape Pra vocês O lançamento vai ser Dia 1 dos 5 Então já fiquem aí Na contagem regressiva Desse shape E, mano Deu um trabalho Um trabalho Pra caramba Foram vários desenhos Várias tentativas Aí não ficava do jeito Que eu queria Teve várias modificações Até ficar do jeitinho Que eu queria fazer E ele tá do jeitinho Que eu queria Tá perfeito Com vários detalhes Se você não assistiu ainda O filme Your Name Assiste aí Que você vai achar Mais legal o shape Ainda depois de assistir Entender a história Tem uns detalhes Escritos no shape Que você só vai entender Se você assistir Então assiste aí Que o shape Tá lindo demais Na verdade São dois shapes Vocês vão entender Também os dois shapes Quando vocês Virem ele pessoalmente E já fiquem Na contagem regressiva Aí rapaziada Dia 1 dos 5 Vai lançar Matéria na revista Pra mostrar os Shapeão Pra vocês Vai ter lançamento Em vídeo Vai ser um Mano Vai ser muito da hora Então Fiquem aí Na Na contagem regressiva Beleza? Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Se inscreve no canal Me segue lá no Instagram Ativa o sininho De notificação E é nóis Até o próximo vídeo Falou